Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e hoje a vídeo aula de hoje são dicas gerais aí para você colega cervejeiro que está começando ou já está fazendo cerveja e já um bom tempo, né? Então, antes de mais nada, gostaria aqui de relembrar o meu curso de cerveja artesanal, né? Onde você vai poder aprender aí tudo aquilo, né? Todas as características necessárias aí para você fazer cerveja comigo. Então, são mais de 50 horas aulas e videoaulas, atualmente a gente está com 14 módulos, né? Agora aqui em fevereiro de 2020 são 14 módulos, você vai ter uma mentoria, um suporte técnico diretamente comigo e um grupo de WhatsApp específico para os alunos, onde a gente troca muitas ideias, fala de inovações, faz desafios, troca informações, receitas e tudo mais. Então, não deixe de conhecer o meu curso de cervejaartesanal.net para você aí poder aprender tudo aquilo que você quer para poder fazer excelentes cervejas artesanais. Então, hoje, o módulo de hoje eu vou falar sobre dúvidas gerais a respeito da cerveja artesanal, né? Então, primeira pergunta que me fazem muito, né? Fazer cerveja é caro? Então, fazer cerveja depende, ela pode ser caro como pode ser barato. Então, fazendo uma analogia aqui com culinária, por exemplo, você pode fazer um almoço, por exemplo, um arroz, feijão, bife, batata frita e vai ser uma comida relativamente barata. E você pode também fazer lagosta, camarão, polvo, ostras, frutos do mar exóticos e a sua comida pode sair extremamente cara. Então, a cerveja também tem essa possibilidade. Você pode usar ingredientes mais simples, pode usar ingredientes mais nobres, fazer receitas mais simples, fazer receitas mais caras e aí o seu preço vai ser proporcional àquela sua escolha. Então, não dá para generalizar, dizer que fazer cerveja sempre vai ser caro, porque não é bem verdade. Você pode fazer cerveja barato sim, ok? Segunda pergunta, fazer cerveja é difícil? A mesma analogia eu trago para a questão fazendo aí com culinária, né? Fazer arroz com feijão é difícil? Não, não é. Mas fazer de repente ali um creme brûlée, uma sobremesa sofisticada pode ser difícil? Ora, talvez a primeira vez que você faça, né? Quando você ainda não tem os conhecimentos, pode ser mais complexo e difícil. Mas depois que você começa a fazer, repete, vê onde errou, vê o que podia melhorar, você vai se autodesenvolvendo. E ainda, na medida que você vai conhecendo vários estilos de cerveja, outros estilos novos acabam que ficam relativamente mais fáceis de serem feitos. Então, fazer cerveja, ela não é difícil, mas ela exige conhecimento, exige dedicação e às vezes exige que você faça mais de uma vez para você atingir aquela, entre aspas, perfeição, aquela qualidade desejável para você. Terceira pergunta bastante comum, cerveja artesanal é melhor que cerveja industrializada? Aí, a resposta também é depende só de você ou de quem fez essa cerveja. Da mesma forma que a gente encontra no mercado as cervejas artesanais, comerciais boas e ruins, cervejas industrializadas boas e ruins, você fazer na sua casa, sua cerveja também pode ficar boa ou ruim, depende só de você. Então, a pergunta seria assim, você tem capacidade de fazer uma cerveja artesanal melhor do que as comerciais? Eu diria sim. Na medida que você conhece, que você treina, que você obedece aqueles pilares da boa cerveja artesanal, você sim vai fazer cervejas excelentes, talvez muito maior, muito melhor do que a média. Ainda mais que as cervejas industriais, as cervejas comerciais, elas primorizam principalmente o lucro da empresa e não necessariamente a qualidade da cerveja. Então, nesse momento, como o teu objetivo não vai ser lucro, vai ser qualidade, você vai poder dar cuidados e usar ingredientes de qualidade que talvez aí as indústrias, as empresas, elas não utilizem. Então, você tem toda a condição de fazer cerveja artesanal muito melhor do que as comerciais, as industriais. Quarta pergunta, pergunta bem iniciante, como o álcool aparece na cerveja? Muitas pessoas acham que o álcool é introduzido na cerveja, a gente coloca álcool, né? Como colocaria um pouco de cachaça, alguma coisa assim. Mas não, o álcool, ele é o resultado de um processo de fermentação. Toda bebida alcoólica que passa pela fermentação, o processo de fermento ativo, ele converte os açúcares ali presentes em álcool, tá? E é assim que surge o álcool na cerveja. Fermentando os açúcares, os carboidratos presentes ali no mosto, transformando boa parte deles em álcool. Quinta pergunta, como o gás aparece na cerveja? Também muitas pessoas não entendem como é que a cerveja é gaseificada. Então, há basicamente duas formas de você produzir, né? De você gaseificar a sua cerveja. A primeira delas, mais artesanal, mais simples, é fazer um processo chamado priming, que é como se fosse uma pequena fermentação que ocorre dentro da garrafa, onde você vai colocar um pouquinho de açúcar. Esse açúcar vai ser fermentado pelas leveduras em suspensão, né? Uma quantidade muito pequena de leveduras que ficam ali em suspensão e elas vão converter aquele açúcar em um pouquinho de álcool e um pouquinho de CO2. E esse CO2 vai ser suficiente para produzir, para gaseificar a sua cerveja. Outro método um pouquinho mais avançado, que é utilizado, por exemplo, na indústria, é chamada carbonatação forçada, no qual o sistema é totalmente controlado ali, totalmente com tubos, com inerte, onde não tem possibilidade de vazar, né? Eles injetam CO2 sob pressão e esse CO2 se mistura ali com a cerveja e carbonata a cerveja sob pressão. Depois, isso é condicionado na garrafa, fechada a tampinha e ali permanece, ok? Última pergunta, qual é a diferença da cerveja feita de DME, que é aquele extrato de malte seco, né? Feito pelo extrato de malte lupulado e feita por grãos. DME, meus amigos, geralmente ele só, só existe aqui no mercado brasileiro o malte Pale Ale, né? Então, se você fizer uma cerveja exclusivamente de DME, você vai fazer apenas com grãos Pale Ale. Você pode até ter algumas variações, fazer uma Belgian Ale, fazer uma English Ale, fazer uma American Pale Ale, mas serão receitas mais simples, né? O malte DME é o próprio malte de grãos que numa indústria foi cozido, né? Depois foi retirada a parte bagaço e depois foi reduzido toda a parte de água até que ele se seque e depois foi moído como se fosse um talco. Então, esse é o DME. É o resultado ali pronto, né? É o açúcar pronto da cerveja para você adicionar água, alguns ingredientes e fermentá-los. Então, seria a receita mais simples, aquela que te possibilita menos variações em relação a receitas, mas não necessariamente aquela que perde em qualidade, tá? É possível sim você fazer uma cerveja razoavelmente boa utilizando só DME. Extrato de malte lupulado é uma mistura, né? Desse malte que não é seco mais, que apresenta água ali, um xarope, né? Parecido com o DME, mas na presença de água e que já tem ali o amargor do lúpulo e o sabor do lúpulo ali solubilizado naquele xarope. Bastando você misturar esse xarope com água, diluir isso na água, como semelhante a você diluir um mel na água, acrescentar ali o fermento e deixar fermentar. É uma forma simplificada de você fazer receita, mas eu te confesso que as cervejas que eu fiz já utilizando esse método, eu não gostei muito da qualidade, porque como o lúpulo, que é um ingrediente bastante sensível, tá ali há muito tempo nessa condição de xarope, ele acaba que perde muitas propriedades de qualidade, por isso não é tão gostoso assim. A última, né? Cerveja feita de grãos, é o método mais tradicional, mais artesanal e mais comum que a gente tem, onde a gente vai pegar os grãos, vai moê-los, né? Vai fazer um cozimento desses grãos para retirar dali o açúcar que esses grãos têm, para fazer uma quebra também do amido e açúcares fermentáveis. Depois a gente vai ferver nesse líquido e depois vai resfriar e fermentar. Esse é o método tradicional de você fazer cerveja, um método um pouco mais complexo, mas aquele que vai te oferecer a maior possibilidade de sabores, né? E de qualidade também. Beleza, meus amigos? Então, essa primeira parte é só isso, a gente tem mais cinco etapas aqui para esses módulos e espero revê-los aí em breve nas nossas próximas videoaulas. Um forte abraço, excelentes cervejas e não esqueça do nosso curso de cervejaartesanal.net, um lugar onde você pode aprender tudo sobre cerveja. Deixe seu joinha e compartilhe nas suas redes sociais. Um forte abraço, fique com Deus!